Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série muito épica de Bomber Crew, galera, e hoje estamos de volta, eu demorei um pouquinho pra trazer, mas estamos de volta, vocês pediram muito pra eu voltar, então é o seguinte galera, a gente fez algumas alterações aqui, graças ao Halloween que passou, e temos agora um avião com o modelo Batman amarelinho e com a abóbora, galera, eu fiz uma missão só a mais pra tentar melhorar um pouquinho a armadura do nosso avião, e graças a essa outra missão que eu fiz, que era uma submissão, a gente tem uma missão importante, hoje a gente tem que fazer uma missão crítica, Operação Hydra, então já vamos começar o vídeo aqui, frenético, atrás dessa missão aí, vamos ver se a gente consegue completar a missão crítica com a Operação Hydra, eu não sei ainda como é que funciona essa Operação Hydra, e graças às dicas de vocês, eu consegui fazer alguns testes, descobri que existem algumas habilidades que a gente pode estar utilizando no game, e isso é realmente incrível, porque você consegue fazer umas habilidades assim, que melhora o avião, melhora a velocidade, então tem umas coisinhas bem legais que a gente pode fazer, que nem o meu carinha aqui que está dirigindo, ele tem um Engie Drive e o Cocker's Crew, esse cara aqui tem um boost, e graças ao boost que ele dá, ele melhora a velocidade da turbina, então se a gente quiser fazer uma fuga ou alguma coisa do tipo, a gente tendo isso daí a gente consegue meio que pegar uma velocidade absurda e conseguir correr bastante, outra coisa bem sincera é que dá pra mim apagar o fogo, de caso você estiver pegando fogo em uma das turbinas, uma das, não sei como é que chama isso aqui, é de turbina mesmo né cara, a gente pode estar apagando, e agora galera eu também consegui colocar os caras com nível 2, tipo o bolso mito agora, ele além de atirador de míssel, ele também é um gunner secundário, então ele consegue dar uns tiros bem legais mesmo, então a gente agora pode dar mais um boost, já dá pra dar mais um boost, deixa eu ver, tem mais 3 caças chegando perto da gente, vamos ter que tomar cuidado, se caso eles virem atacar a gente já tem que se proteger, já vou deixar mirado né, é já estão vindo mesmo, os caras já estão chegando como? Pistola, nosso objetivo é destruir 3 tanques de gasolina, ó, pelo que parece né, stop de gasolina, bom, vamos já aumentar o focus desses dois aqui ó, dá pra usar essa habilidade de focus, e esse focus aumenta muito mais a mira dele, apesar que o cara tá dando uns tiros bem zoados né, Nossa, você já não tem mais bala né, você simplesmente acabou com toda a sua bala, já dá aquela recarregada ali, vamos ver se a gente consegue derrubar meio logo hein, boa, é isso aí, continua atirando hein, vamos ver se a gente consegue derrubar, eu vou tentar galera, meio que ignorar e focar na missão principal, porque essas missões aqui, tipo essa missão crítica da cooperação Hydra, é um tipo de missão que a gente tem que realmente completar ela, já derrubamos um já, e pra gente derrubar essa, é, completar, derrubar, completar essa missão, a gente vai ter que tipo focar 100% na missão, já levamos 2 caças já, E outra coisa também que eu quero tentar fazer é procurar o asa galera, se eu matar o asa eu ganho uma recompensa muito alta de dinheiro, então as vezes vale a pena a gente tentar pegar esse asa e tentar eliminando né, eu vou mandar o cara fazer uma coleta, e olha só, parece que vai ter um lançamento de um míssel V2, e a gente vai ter que destruir, interceptar esse míssel, caramba, eu não sei como que a gente vai fazer isso né, mano acerta as balas mano, o cara tá aqui, você tá atirando lá atrás velho, tá atirando malzão velho, Chuck Norris, pega mais bala lá que você já tá meio médio, vou dar um focus nesse aqui, Na verdade dele de foco ainda não tá pronto, é, eu vou guardar pro míssel, aquele cara lá parece que foi longe, vou tentar focar só nisso galera, eu vou aqui, última bala dele de carregamento, ah meu Deus, tá pegando fogo ali, eu nem vi, aqui deixa eu apagar, aqui ó, aqui a gente clica aqui, galera, e apaga automático galera, então é só a gente deixar o fogo apagando, não precisa pegar o extintor e mandar o cara ir lá na, ó lá, ó lá, apagou, Então a gente não precisa pegar o extintor e mandar o cara ir lá na turbina apagar no meio da treta né, eu só preciso deixar apagar aqui meio que manualmente aqui nesse sistema aqui, então vocês deram as dicas e graças a vocês eu consegui fazer um negocinho legal aqui mano, bom, eu tô querendo usar o boost, mas eu tô com medo de passar do local, então, é, vamos esperar um pouquinho porque as vezes aparece bem ali, deixa eu ver, tá meio quebrado isso aqui, tá um pouco machu, tá um pouco destruído ali, machucado, tá um pouco destruído aqui na turbina, tem que tomar cuidado que as vezes os caras focam ali e acabam derrubando né, Deixa eu ver como é que tem uma bala aqui mano, vamos recarregar a bala de todos, deixar a bala certinho porque a gente vai precisar, tá, tem mais três caças vindo, só que olha só, o lançamento é iminente, pegue seus atiradores e derrube, tá, eu vou deixar aqueles caras, eu não vou focar eles porque eu quero focar o tal do míssil, e vai que eu mando focar o negócio aqui, não dá certo, deixa eu ver, o Chuck Norris levou um pouco de tiro, era legal depois eu mandar ele dar uma descansada, tá, deixa eu mandar focar aqui galera, vou mandar fazer, vou mandar ir pra cá também pra fazer, Pra passar certinho no míssil, vou tentar clicar no focus aqui, acho que é 3, deixa eu ver, tá, a gente tem que tentar derrubar esse míssil, galera, olha lá, faltam alguns segundos aí pra derrubar, como o Bolsomito é um atirador secundário, ele não vai acertar muito bem as balas ali né, mas a gente tenta acertar aqui, vamos lá, vamos fazer o lançamento agora, vamos ver que a hora que eles começarem a atirar ali, focus, aumenta o focus, você também aumenta o focus, tá, bota, boa, já levou, caramba, foi muito rápido, agora vambora. Ih, mano, a gente vai passando uma bomba antiaérea, mano, vou dar um boost aqui, vai, dá um boost, dá um boost, acelera meu parça, meu Deus, a gente tá passando uma área antiaérea, a área antiaérea é muito perigosa porque ela fica estourando umas bombas e se acertar nosso avião vai arrancar nos pedaços o monstro, cara, então vamos tentar dar um boost aqui, deixa eu ver se a gente tá, nossa, ainda tá na metade ainda, mas graças ao boost a gente conseguiu dar uma boa vazada daqui né, e olha, vocês viram que os caças nem me atacaram, foi muito bom isso mano, ai, acertou um pouquinho, ai meu Deus, olha lá, já deu uma vejada ali embaixo do nosso avião, tem que tomar bastante cuidado, agora vai vir três caças pra encher meu saco, viu, eu vou deixar eles mirados aqui, vocês já sabem né, galera, deixa eu ver como é que tá uma bala aqui, Chuck Norris, mano, eu vou mandar você deitar um pouco, e o Rambo, cara, eu vou pegar a bala aqui, mano, rapidão, vou deixar o Chuck Norris recuperar um pouco a vida dele, galera, ele tá um pouco almejado ali né, então vamos ver aqui, se a gente consegue, tá, a gente tem que ir pra cá, agora, agora no subir, a gente vai estourar, destruir os três lugares ali com gasolina, cara, estoque de gasolina né, Chuck Norris, acho que você já recuperou bastante, cara, apesar de você aqui atrás, é, volta lá, volta lá, volta lá, recuperou um pouquinho já da sua vida, já tá um pouco melhor, deixa eu ver como é que tá o Bolsumito aqui, Bolsumito, acho que eu vou ter que te mandar lá pra baixo, viu, cara, já vou deixar a porta aberta aqui, porque agora a gente já teve daí pra dar um boost aqui, vai, vambora, 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 mete o pé daqui, cara, e o bom é que aqueles caças, ó, já derrubamos um, esses caças que estamos atacando, eles também estão com probleminha, tá, galera, por que probleminha? Porque aqui também é uma área antiaérea, então, eles também são acertados, isso é legal, né, o jogo não ferra só nós, tá, eu já abri a porta, normalmente vou clicar no Bolsumito aqui, galera, eu vou fazer a seleção aqui, já tá a porta aberta, deixa eu ver, tá aberto, então a gente tem que destruir esses três toques de gasolina, vamos ver se a gente consegue, nossa, mano, dá pra apelhar no meio aqui, foca aí, mano, foca, foca, não, 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 Bolsumito, volta pra lá, rápido, 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 calma aí, calma aí, beleza, acertamos o primeiro, já vira pro segundo, já vira pro segundo, já vira pro segundo, já vamos tentar acertar o segundo, vamos lá, passou em cima, beleza, já vai pro terceiro, já vai pro terceiro, bom é que é um do ladinho do outro, vamos tentar fazer o grau aqui, vai, 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 acertamos, beleza, acertamos, agora é só voltar pra base, mano, só voltar pra base, perfeito, deixa eu ver aqui, tá sem bala, pega a bala, você também tá com pouca bala, já vai pegar mais bala, meu Deus, galera, agora é só meter o pé, só que é o seguinte, deixa eu ver, quem que eu não selecionei ainda, provavelmente aparece de verde que eu não selecionei, é, tá todo mundo já tá selecionado, pô, só tem um caça atrás de nós, mano, pô, não sei pra qual função, tá cheio, peraí, ah, tem caça aqui do lado também, cara, tá, deixa eu aumentar o foco desses caras aqui, foca melhor aí, mano, nossa, galera, mano, vou dar um boost aqui, cara, eu tenho que sair dessa área, hum, meu Deus, energia, Calma aí, calma aí, calma aí, Bob, 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 repara energia, meu Deus, galera, a gente tá passando numa área aqui, mano, nossa, tem que tomar cuidado, sem energia, ficar muito tempo sem energia, acho que dá problema, vai, Bob, eu preciso que você repare isso aí bem rápido, mano, por favor, nossa, galera, essa área de aérea, meu Deus, olha o tanto de área de aérea que eu não posso andar, meu Deus, torce pra não quebrar nada aqui, mano, tá, tem lugar pra tirar foto, eu não quero tirar foto não, mano, fotos é só bônus, galera, é só bônus, eu não quero bônus não, eu quero bazar, mano, repara, energia, vai, Bob, Bob, o construtor reparando aqui, ih, mano, eu vou precisar que ele repara aqui também, viu, a gente precisa de energia e repara aquela turbina, porque quanto menos turbina eu tiver, mais devagar a gente anda, beleza, Bob, boa, garoto, boa, garoto, volta pra aquela turbina lá, vai lá fora, vai lá fora, vai lá fora, vai lá fora, meu Deus, quebrou um pedacinho da asa, mesmo assim, vai que vocês conseguem, eu confio, eu confio, nunca critiquei, mano, mano, Chuck Norris, vai deitar lá na cama, vou pedir pra ele recuperar a vida ali, porque ele tá um pouco sem vida, como não tem que atirar em ninguém agora, só vai, moleque, meu Deus, galera, a gente tem que passar no meio de um monte de área aqui, velho, eu podia fazer a volta, né, mano, a gente vê onde que eu tenho que ir pra base, é pra cá, mano, acho que dava pra dar um rolé aqui, viu, vou mandar ir pra cá, galera, vou tentar sair dessa área aqui, porque é muito perigoso andar aqui, mesmo que seja pra cortar caminho, eu prefiro não cortar o caminho, e tranquilo, Bob, volta aqui pra esse negócio aqui, que esse negócio é interessante, você, volta pro seu lugar, não, 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 pode sair fora, pode sair fora, vou tentar fazer uma volta aqui, galera, andar fora das áreas, eu mesmo vou dando essa cal aqui, porque eu posso, tá, galera, isso aqui é bem interessante, e a gente mesmo pode ir dando as cal pra sair, aí, mano, olha aí a diferença, agora a gente não anda numa área perigosa, né, a gente anda tranquilo, a gente vê aqui, ó, dá pra mim cortar o caminho, dá pra mim ir direto, né, só que eu vou querer ir direto, não vou nada, aí, dá pra ir pra lá agora, perfeito, boa demais, galera, mano, agora é só a gente chegar em casa, mano, agora estamos tranquilos, só retornar pra base, só que, olha lá, já vem inimigos de novo, ó, os inimigos não vão deixar a gente chegar com tranquilidade, com paz, né, mano, então, a gente vai já fazer aquele ataque, deixa eu ver aqui como é que você tá, mano, eu já vou aumentar o foco seu aqui, já que nós ainda não, do Rambo sim, cara, pega a bala, pega a bala, rápido, hum, que droga, nossa, o Rambo foi abatido, merda, droga, tá, cara, eu preciso de você, mano, raposa, ele, meu, tá, não, cara, mano, eu preciso de uma bolsomito, galera, bolsomito, pega aqui, rápido, o medicamento, pega esse medicamento aqui, revive o nosso colega lá, deixa eu ver, deixa eu ver se vocês estão indo pro lugar certo, mano, tá, a gente precisa reparar a energia, a energia estamos sem, mano, aumenta seu foco, zé, meu Deus, dá pra sair no fumaça, eu acho que vai cair, velho, mano, mano, Irineu, rápido, entra aqui, opção 2, Irineu, cadê você, mano, apaga o fogo, apaga o fogo, botou energia, boa, Bob, volta aqui, Bob, apaga, apaga o fogo, apaga o fogo, apaga o fogo, apaga o fogo, você não vai cair, eu preciso reparar aquela turbina, cara, Irineu, volta aqui pro aviamento, mano, você vai ver aqui, Rambo, deita aqui, mano, consomito, pega essa bala aqui, meu Deus, galera, apaga esse fogo, apaga o fogo, depois eu arrumo a turbina, galera, dá o boost, dá o boost, vambora, 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 apaga o fogo e vamos embora, galera, mano, o negócio tá muito frenético aqui, galera, deixa eu ver, Chuck Norris tá com, tá bem, né, tá, Bolsumito, você tem um tiro suficiente aí, tem, né, tá, a gente conseguiu debrar os caras, beleza, estamos tranquilos agora, tá, eu preciso que o Bob repara essa turbina, e o Rambo, como ele não tá fazendo nada, aliás, eu vou pedir pra ele voltar aqui, vou pedir pro Bolsumito arrumar esse aqui, galera, e o Rambo, vou deixar ele na posição dele, perfeito, agora é só a gente tentar chegar na base, né, mano, bom, galera, a gente tá quase com a gasolina acabando, mas, felizmente, conseguimos chegar na nossa base, aqui, analisar a base, já vou pedir pra dar lower gear aqui, né, mano, que diminuiu o negócio aqui, estamos quase com o boost de novo, cara, a gente ferrou bastante, mas o tanque aqui, o tanque 2, estão bem mais tranquilos, eu acho que a gente vai conseguir chegar com tranquilidade, hein, mano, essa missão foi realmente uma missão, Operação Hidra, foi realmente difícil, viu, aumentar um pouquinho a velocidade, eu consegui arrumar as duas turbinas, a gente até teve um probleminha nesse treco aqui, mas consegui organizar tudo com sucesso, mano, o Bob aqui, o construtor tá tentando cuidar aqui da gasolina, que tá quase acabando, a gente já vai também fazer o... agora a gente chega tranquilo, tá, ele só avisa que a gente tá com a gasolina acabando, mas a gente vai conseguir fazer a curva certinho, mano do céu, essa aqui foi da hora. O nosso piloto aqui, galera, teve um pouquinho de dificuldade pra fazer a curva aqui, pra poder pousar, eu acredito que seja por causa desse problema nessa asa esquerda, tá, eu acho que ela deve, esse probleminha aqui faz com que a nave tenha uma performance bem ruim, mas a gente conseguiu chegar tranquilo, cara, eu ainda acho que essa missão foi muito bem feita por parte dos nossos integrantes, graças às suas habilidades aí, mano, caramba, foi realmente incrível. Aí, terminamos aqui, beleza, galera, vamos ver aqui, resultado da missão, eu só não consegui tirar a foto, mas não tem problema não, ganhou, opa, dois mil e pouquinho, keep calm, eu não consegui completar aqui, né, mano, mas beleza, olha só, só de completar a pressão Hydra, dois mil e quatrocentos, por retornar a base também, ganhamos mais dinheiro, mano, ainda bem que a gente conseguiu retornar, todo mundo, ninguém morreu, ninguém morreu, só foram abatidas ali, mas ninguém morreu, atirador Chuck Norris, atirador Rambo, é isso aí, mano. Terminamos aqui, olha só, todo mundo upando de nível, e o Gunner aqui, eu quero pôr o Gunner 2, cara, esse aqui pode upar defensivo e boost, isso é muito bom, isso é muito bom, novas habilidades aí pros nossos personagens, e abrindo também novos upgrades, eu quero comprar também aquele pássaro, galera, que ninguém sabe pra que que serve, mas eu quero comprar, deixa eu ver se a gente consegue fazer alguma melhoria, é, aqui nas turrets, olha só as turrets, hum, mano, animo muito, melhorar essa turrets, olha só, o dano por segundo dessa é 187, e a quantidade de tiros que ela tem também é muito melhor, e esse canhão de trás aqui eu vou falar pra você, mano, esse eu vou melhorar, faz a diferença, ah, o tanque de gasolina também é interessante, deixa eu ver quanto mais a gente aumenta a gasolina, é, não mostra aqui, né, upgrades, tanque, tá, deixa mais, mais gasolina aqui também, sei lá, extintores, cara, dá pra melhorar os extintores aqui, a capacidade de extintor, o extintor, galera, é aquele que apaga da turbina, tá, mas eu acho que agora não vai ser necessário não, aqui na engenharia, deixa eu ver, hum, isso aqui dá pra melhorar, isso aqui também aumenta um pouco a defesa, mas acho que por enquanto não vai ser necessário, e agora a gente tem uma nova cor, a Meat Blue, olha só, que bacana, e o que que é isso aqui, galera, ah, melhorar a armadura também, é, tem um preço bacana, mas eu não sei se vai ser necessário agora, deixa eu ver também, dá pra aumentar um pouco, ah, aqui aumenta o escudo, né, o escudo da asa, pra quebrar a asa é mais difícil, vou colocar esse aqui, galera, aumenta um pouco o peso, mas deixa o escudo da asa um pouco mais resistente, né, isso aqui é interessante, e aqui no survival é um negócio pros caras poderem pular de paraquedas, provavelmente, tem algumas melhorias que a gente só faz com esse olhinho aqui, que eu acho que é das missões que a gente ganha, tá, é como se fosse um bônus de missão, mas a gente vai deixar isso pro próximo vídeo, que nesse vídeo, não vale pra fazer mais missão, porque a missão Hydra aqui foi realmente muito grande, galera, foi uma missão muito da hora, uma missão crítica, que precisou de bastante treinamento, cara, e aqui a gente pode melhorar um pouquinho o Rambo, a segunda opção dele, do Rambo de atirador, vai ser engenheiro, porque de vez em quando eu preciso de um cara reparar em alguma coisa, e do Bob, ele já é engenheiro, cara, e a gente pode colocar ele, como o First Age, porque ele sempre tá cuidando da galera. Então, mano, se vocês gostaram de mais um vídeo da série Bomber Crew, deixa o like, que é muito importante, não é inscrito? Se inscreva, ative o sininho, compartilha com um amigo, ajuda muito o canal, e no próximo episódio, a gente vai fazer mais missões, porque, cara, essa missão foi realmente muito difícil. Valeu, falou, aquele abração, até o próximo vídeo, e eu fui!